Item 42, processo 48.500, 10.91.2013.19. Edição interposta pela COCAL Termoelétrico S.A. com pedido de concessão de medida cautelar de afastamento da aplicação de penalidade prevista no artigo 14 dos contratos de comercialização no ambiente regulado por parte da Câmara de Comercialização de Energia. A diretora do doutor André Pippton informa que há pedido de sustentação oral. Então a COCAL, senhores diretores, é uma dessas térmicas que eu mencionava, que participou do leilão 2-2005. Na oportunidade ela contratou 19 megawatts médios por 15 anos. 19 kW é... Então no leilão número 2 a COCAL contratou 19 megawatts médios por 15 anos. Pela correspondência de 12 de novembro de 2012, a COCAL submeteu para apreciação da ANEL pedido de medida cautelar com vista ao afastamento das penalidades previstas no artigo 14 dos contratos de comercialização, ou seja, seria tal cláusula 14. E quanto ao mérito, a COCAL requeriu a aplicação de tratamento e precificação para a indisponibilidade prevista nos CCARs por ela ser alegrada no âmbito do primeiro leilão, de acordo com a sistemática estabelecida nos leilões posteriores, é aquela história de tirar a indisponibilidade e multiplicar pelo PLD máximo, que nos posteriores não existe mais isso. E segundo o pleiteu à empresa, o cancelamento da penalidade aplicada pela CCE em razão desse CCARs por decorrer de cláusula inexequível e não aderente ao princípio da isonomia, bem como em razão da existência de norma posterior mais benéfica, mediante sua aplicação retroativa. E por intermédio do PARIC-609-2013, a Procuradoria analisou juridicamente o pedido de revisão da penalidade da cláusula 14, ali no caso o enfoque foi no CERS, para que esse repasse pudesse ser aplicado às outras usinas. É o voto. É o relatório. Então, convido a doutora Desirê Tambernin, representante da COCAL Termoelétrica S.A. Boa noite, senhores. Obrigada por essa oportunidade. Eu não pretendo me alongar, inclusive em razão de alguns pontos que foram aqui já discutidos, mas no nosso caso, a COCAL Termoelétrica, ela está solicitando, a gente interpôs uma petição, pedindo uma medida cautelar, para afastar a aplicação da penalidade, como já dito, prevista na cláusula 14 dos CCARs, celebrados em decorrência da participação no primeiro leilão de energia nova, no edital número 2, de 2005. No nosso caso, a COCAL, a gente possui uma autorização para a exploração da central termoelétrica COCAL, localizada no município de Paragó, Sul Paulista, estado de São Paulo, com 28.200 kW de capacidade instalada, utilizando como combustível bagaço de cana-de-açúcar e combustível suplementar cavaco de madeira, com a finalidade de suprir a disponibilidade, no caso, nos períodos de entre safra. A COCAL, como vocês bem sabem, foi uma das vencedoras do primeiro leilão de energia, tendo celebrado os CCARs por disponibilidade. Ocorre, contudo, que a aplicação da penalidade prevista na cláusula 14, como aqui já discutida, ela, diferentemente dos leisões posteriores, ela, somente afastada, se a energia for complementada na forma prevista, inclusive na cláusula 5.11.3. Especificamente, ela prevê que, na hipótese de complementação da energia contratada e respectiva potência associada, através da utilização de montantes próprios de energia e potência, desde que tais montantes não estejam contratados, eles não caberiam, inclusive, a aplicação da penalidade prevista na cláusula 14. Tal regra, como já dito, inclusive, ela apresenta um tratamento diferenciado das usinas que participaram nesse leilão e apresenta também um caráter inexequível, como eu vou demonstrar para os senhores. Desse modo, se faz necessária a extensão desse tratamento aplicado às disponibilidades pelos leilões posteriores, com fundamento, inclusive, no princípio que já foi aventado aqui da retroatividade da norma mais favorável, prevista, inclusive, na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40. Ocorre que a UTE cocal, como também todo o setor sucro energético, é importante frisar aqui, vem enfrentando sérias dificuldades para obtenção do combustível bagaço de cana, por problemas que fogem totalmente do controle, não só da cocal, como também de outros agentes. Tais problemas, eles decorrem de fatores climáticos jamais ocorridos, imprevisíveis, devido a chuvas não previstas, frisos, chuvas não previstas, nos primeiros três meses de safra, na região em que está localizada a usina. Por conta disso, a cocal vem me dando todos os esforços possíveis para recuperar a produção comprometida no primeiro trimestre, e vem acarretando, dessa modo, uma dificuldade na respectiva entrega de energia no âmbito desses CCARs. Cabe observar também que a utilização de cavaco de madeira, para o qual o projeto das caldeiras foi concebido, se apresentou completamente inviável por exceções técnicas na caldeira da UTE cocal, conforme, inclusive, que impossibilitaram a sua queima, conforme o parecer, inclusive, que foi acostado aos autos. Além de estar a restrição de natureza técnica, verificação da indisponibilidade da compra de bagaço de cana na região em que está localizada a usina, conforme, inclusive, já demonstrado e discutido no processo de interesse da EnerCasa, Energia Caio S.A., objeto do processo 485000007052013, dígito 45. Inclusive, a usina da EnerCasa também está localizada na mesma região produtora de cana de açúcar do estado de São Paulo. Embora a cocal esteja empregando todos os esforços em cumprir esses CCARs, ela já amargou prejuízos por conta de penalidades aplicadas pela CCE no montante de R$ 22.357.980,15. Ela já amargou esses prejuízos. Considerando, assim, a falta de combustível da usina, que é a falta de combustível, ela decorre desse evento atípico, e considerando, inclusive, outros precedentes dessa agência no que respeita a justificativa de afastamento da aplicação de penalidades pela CCE, fica aqui demonstrada a vera assimilhança do pedido. Oportuna observar também que as dificuldades enfrentadas pelo setor sucro energético e que também demonstram as dificuldades sofridas pela COCAL foram objeto de petição apresentada pela Única, inclusive no bojo do mesmo processo que foi objeto do item 11 da reunião de hoje. Segundo a pesquisa realizada pela Única, eles verificaram que das 64 indústrias sucro energéticas que comercializaram bioeletricidades no mercado através de leilões em 2012, apenas 12 unidades, 12 de 64, ou seja, 19% delas não conseguiram evitar penalidades em decorrência da não entrega de energia, o que evidencia o esforço setorial para honrar os seus compromissos. Vale observar também que a Única apontou que as principais dificuldades para a entrega dessa energia em 2012 decorreram da falta de combustível, decorrente dessas condições climáticas adversas, friso aqui, condições climáticas adversas, e a iliquidez no mercado de sessão, dado que os agentes buscaram energia no mercado para reposição, mas não havia disponibilidade para todos. No presente caso, senhores, tendo em vista que a COCAL enviou todos os esforços para efetiva implantação da usina, que se encontra em operação comercial, mesmo com todos os percalços que enfrentou durante todo esse tempo, não há dúvida, inclusive, de que a própria cláusula também 14.3 do CCAR deve ser afastada da devidente ausência de voluntariedade da COCAL, no descumprimento da entrega de energia que se torna inexequível em face da falta de combustível. Neste contexto, meus senhores, o perigo da demora se verifica no fato de que a COCAL estaria sujeita ao depósito da quantia aproximada é de R$ 23.337.674,91 para fazer face à liquidação das operações relativas a 2013, conforme, inclusive, o estudo apresentado a essa agência, o que pode inviabilizar sua sobrevivência empresarial e mesmo setorial. Assim, o superveniente exame do mérito do pedido poderá se dar após a bancarrota da requerente, tornando a eventual decisão inútil ou prejudicada pelos fatos. Cabe lembrar, inclusive, que o tema foi apreciado por essa agência no âmbito também do despacho 3413 de 2013, de interesse da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, que me precedeu, que foi afastada a aplicação dessa cláusula 414 dos CCARs, e também a gente identificou o processo de interesse da Enercasa através do despacho 156 de 2013, por meio do qual essa agência também concedeu os pedidos de concessão de medidas cautelares apresentados e concedeu também provimento parcial das condições lá detalhadas. Portanto, considerando todo relatado, em face do poder de acautelamento da ANEL, a COCAL requer seja deferido o pedido de medida cautelar, com base, inclusive, nos artigos 61, parágrafo único da Lei 9784, de 99, e no artigo 798 do Código do Processo Civil, uma vez que fica demonstrada que a verossimilhança das alegações apresentadas é fumaça do bom direito, aliada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora, o que autoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Ademais, fica demonstrado também que a UTEA COCAL enfrenta situação de falta de combustível em razão de evento não submetido a seu controle ou gerência, absolutamente atípico, não previsto e não precificável, inclusive apontado pela Única. Finalmente, verificamos também que há precedentes dessa agência que tratam do tema e têm afastado as disposições contratuais inexequíveis nos contratos regulados, tal como ocorre no presente caso. Após a apreciação do pedido, era formulado, da concessão da medida cautelar, a CONCAR requer também o regular processamento do presente feito, com vista a ser afastado o tratamento para as indisponibilidades e precificação celebrados pela COCAL no âmbito do primeiro leilão, mediante a aplicação dos leilões posteriores, e também requer que sejam canceladas as penalidades aplicadas à COCAL pela CCE decorrentes do citado CCAR por decorrer de cláusula indesequível, bem como em razão da existência de norma posterior mais benéfica, mediante sua aplicação retroativa. No aguardo, no deferimento do pedido, agradecemos a atenção dos senhores. Muito obrigada. Só um ponto aqui, senhor diretor-geral, quero fazer uma pergunta aqui. Pois não. Não fica claro para mim, você está falando do afastamento da cláusula 14 e também da energia não entregue, são os dois pontos, porque tem um contrato. Então foi gerado um montante inferior ao contrato. Então tem a energia não entregue e depois tem a penalidade da cláusula 14. Na verdade é isso. Na peça recursal, pelo que eu pude depender, a todo momento fala da cláusula 14. Sim, da cláusula 14. É esse que é o ponto. Isso, é o afastamento da... Justamente. E depois, em virtude disso, da aplicação das penalidades. Não, está claro agora. Obrigado. Imagina. Procuradoria. Procuradoria reitera a manifestação dos dois casos anteriores em que tratou do mesmo tema. Aqui, senhoras diretores, eu não vou ler o voto, pois já temos exaurido aqui esse debate em vários casos. Então, só fazer um resumo. O que está sendo analisado, então, é o fato de afastar a cláusula 14. O compromisso da entrega de energia contratada está mantido. A energia contratada tem que ser entregue. O montante é gerado a menor. A gente tem que buscar no mercado essa reposição. O que está em análise aqui é o afastamento da cláusula 14. É um leilão idêntico ao processo anterior. Aqui foi até por sorra. A ironia do destino não foi combinado, não. É o leilão 2, 2005. E nós já tivemos a oportunidade de debater o mérito. Então, o encaminhamento aqui é por afastar a cláusula 14 na mesma linha do processo anterior, durante a abertura da audiência pública. E na mesma linha do anterior e do que foi já defendido pela Procuradoria, afastar naquele período em que o processo não já está finalizado o julgamento. Então, para o caso desse agente, é a contabilização de novembro de 2013. Então, nós vamos declarar a perda parcial do objeto do pedido, no que se refere à revogação da cláusula 14 em função do julgamento anterior, e reconhecer os efeitos retroativos da revogação da mencionada linha A para a contabilização de novembro de 2013 a ser realizada em dezembro de 2013. É o voto. Em discussão? Eu só tenho, André, a mesma observação que fiz de manhã naquele caso lá, quando a gente julgou o item 11. Mas bem que a audiência pública, no caso lá, esse já é direto, né? Não, também é a audiência pública. Também vai ser a mesma coisa. É no decorrer da... No mesmo processo. Ele perdeu o objeto, que já foi tratado no anterior, e a decisão aqui é só o marco zero, que seria novembro. Ok. Você até já explicou o porquê, eu acho que está entendido, mas é que na decisão seguinte, no decorrer da audiência pública, é permitir a abertura para aqueles casos em que a pessoa pode gerar agora o que não foi entregue depois, dele que tem a vantagem para o consumidor. Perfeito. Esse caso, Divaldo, está em análise, seria um pleito decorrente lá da UNI, que eu pretendo trazer no começo de janeiro, justamente com essa superintendente, estão ali, Fred e Rui, nessa linha, permitir que a energia, que pode ser entregue posteriormente, desde que seja favorável para o consumidor, nessas condições que você... Não, porque esse caso mesmo, pelo que a advogada falou, tem uma penalidade muito grande, que poderia ser minimizada, se tivesse energia para entregar, agora mesmo o preço do contrato, com toda certeza, é menor do que o PLD, então, hoje em dia, pelo que eu vi o resultado do leilão, a menos um, já seria a vantagem. A gente vai avançar nessa análise, no ambiente da audiência pública, que deve estar sendo instruído aí, já no começo de janeiro. A parte, diretor-geral, eu gostaria de fazer um comentário. Por favor, pode falar. Eu não pretendo me alongar, só restou uma dúvida. Fazendo referência a essa questão do caso da Única, que foi discutido hoje no item 11, se isso foi acatado no âmbito da audiência pública, que vai ser aberta agora, relativamente à questão da compensação, isso também vai ser tratado, vai se aplicar ao caso das usinas que participaram do primeiro leilão, como é o nosso caso? Sim, não agora. Quando for um destratado em janeiro da audiência pública, vai valer tanto para o CER como para o CCAR, da mesma forma como está sendo valendo o afastamento da penalidade. Vai ser tratado também. Mas é em outro processo, não é o que deliberamos, não. Vai ser tratado no âmbito de outro processo. Um processo paralelo, né? É, de janeiro, que vamos ter a oportunidade de abrir a audiência pública. Ok. Então, aqui, objetivamente, o afastamento da Clause 14 é a partir de novembro. É, eu só friso e foi oportuno e foi oportuno o esclarecimento que o doutor André solicitou, porque, de fato, aqui nós estamos e não precisa ter excludente de responsabilidade para afastar a Clause 14, nós estamos analisando, porque entendemos que tem razoabilidade, dado toda a razão que nós já discutimos. porque eu, particularmente, não compreendo que uma chuva não prevista ou uma não chuva prevista possa caracterizar excludente de responsabilidade. Isso aí é um risco do negócio que, evidentemente, a obrigação de entregar energia podemos até flexibilizar naquele outro processo que nós vamos discutir de entregar em outra janela. Mas entregar o produto que foi contratado, isso não é penalidade, isso é cumprir a obrigação contratual. Mas não é disso que nós estamos tratando aqui. Eu só fiz o comentário para não parecer, vamos dizer assim, pelo menos na minha maneira de ver, que isso poderia ser caracterizado como excludente de responsabilidade. Não, a responsabilidade é do agente de entregar o que contratou. Nós estamos aqui atenuando ou afastando a Clause 14, porque sugere ser uma penalidade desproporcional. É, Romil, e outra coisa, também não é por isonomia aos leilões futuros. Conforme a Procuradoria deixou bem claro, isso é um ato regulatório e por entender que o sinal da sanção estava excessivo e que não estava o demais excessivo, que foi o primeiro leilão, ou seja, era um período de aprendizado, nós, regulatoriamente, estamos optando por alterar esse sinal de sanção até poder entender a que se deve a sanção que já foi explicada nos processos anteriores. Quem vota a ação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procuradoria decidiu por declarar a perda parcial do objeto do pedido no que se refere à revogação da cláusula 14 do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, pois por novidade assinada pela COCAL Termoelétrica SA em decorrência do leilão 02-2005, haja vista decidido no âmbito do processo que é mencionado, que é o que já abriu a audiência no sentido de alterar a cláusula 14 e reconhecer os efeitos retroativos em caráter provisório, dado que o resultado da audiência é que vai decidir de forma mais definitiva, a revogação mencionada na linha A para a contabilização de novembro de 2003 a ser realizado em dezembro de 2003. Nesse caso, então, o efeito se produz a partir da contabilização de novembro, competência de novembro. Próximo item.